O blog da Lelê Sadio e o TV Glamourama trazem juntos pra vocês matérias muito divertidas do maior evento de moda da América Latina. Do que eu tô falando? São Paulo Fashion Week. João, a gente tá aqui fazendo uma matéria de pecados que uma pessoa não pode cometer jamais na vida. E eu queria saber a sua opinião. Bom, eu vou falar um de moda. Um pecado que eu acho mulher e homem de pochete. Mulher e homem de pochete? Nenhum dos dois? Não, não rola. Nossa, a gente que paga cofrinho, quando vai agachar, fica lá, você fica olhando, não é legal. Então, gente, quando for agachar, dá aquela segurada na calça, se a calça for meio baixa, porque realmente é uma coisa bem desagradável. Pra mim, pecado mortal é barriga de fora. Nunca, em nenhuma época, nem que você tenha saradona, não pode. Ai, mascar chiclete de boca aberta, aliás, mascar qualquer coisa de boca aberta, não dá, a boca é sempre fechada. A boca é sempre fechada, em todas as ocasiões. Quando você estiver falando, pode abrir. Não, mas chiclete, eu não quero ver o chiclete que tá, nem saber o que tá rolando dentro da sua boca. Exatamente, acho que rola dentro da boca da pessoa, é pessoal. É pra ela, eu não quero ver. Um pecado. Só um pecado. Um pecado da vida, qualquer coisa. Comer demais, só tô fora de forma. Pecado. Adultério. É um belo de um pecado. Acho que foi o primeiro que me veio e é uma coisa que eu acho mortal. Você é o segundo e homem de hoje. Falou da bochete? Falou da bochete. Não, mas tem outros, tem outros. Pulover é muito gordo. Não dá. Pra mim não dá, dá pra maguinho, viu? É um pecado se eu usar um pulovão. Salto de cristal. Nunca, jamais, assim, eu sei. A gente acabou de voltar de Nova York, Fendi tá cheio de salto de acrílico, cristalzinho. Pra mim aquilo é a morte. Alguns pecados que a gente comete, talvez não sejam os capitais, mas assim, gula e a preguiça, eles são os mais comuns, assim. A ira dependendo do noticiário, né? Assim, o que aconteceu, você pega o jornal do dia, a ira às vezes vem dentro de você. Porque a luxúria é só entre quatro paredes, que é mais. A gente vai ver, dá pra passear por todos os pecados. A vareza? A vareza não, não. Eu acho que daí eu sou generosidade na cabeça. O maior pecado é a deselegância. Isso valendo pela deselegância política, estética, no modo de andar. No caso das mulheres, acho que é fundamental saber andar. Isso pode ser cheinha, ser magérrima, ter o corpo que tiver. Eu acho que a elegância é acima do bem e do mal. O maior pecado que uma pessoa pode cometer é mentir, ser falsa. São vários, né? Mas esses são os piores. A mentira é o pior. É o pior, a falsidade, eu acho. O que eu não posso cometer, eu acho que espremer espinha. Ai, ótimo, adoei. Eu vou perguntar pra Mika qual que é o pecado dela. Bom, eu tava pensando aqui, então já que a gente tá em semana de moda, beleza, eu acho um pecado. Essas mulheres que são lindas e fazem cirurgia plástica no rosto e acabam com o rosto, perdem a naturalidade, ficam horrorosas e elas eram lindas. Eu acho uma pena e nunca mais volto. Pra finalizar e fechar a nossa matéria, conta pra gente o pecado mortal de Lelê Sadia que a pessoa não pode cometer. Eu acho que um pecado mortal é sempre o exagero, em todos os sentidos. Exagero na roupa, exagero na maquiagem, exagero em tudo, assim. Na vida eu acho que todo exagero, não é legal. Amanhã a gente tá de volta com mais matérias direto do Fashion Week pra vocês. Blog da Lelê Sadia e TV Glamourama juntos, né Lê? Estaremos aqui. Beijo. Atelier, I'm getting married next week.